Olá, estamos de volta na cobertura do lançamento do plano de enfrentamento ao uso do crack e outras drogas que vai acontecer daqui a pouco no Palácio do Planalto, onde está ao vivo o repórter Ricardo Carandina com mais informações. Carandina? Renata, muita gente já aqui no Palácio do Planalto aguardando o início da cerimônia prevista para começar daqui a pouco. E aqui a meu lado está o Dr. Antônio Carlos Gruber, ele é do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e é coordenador da unidade Álvaro Alvim, uma unidade que está sendo construída lá para tratamento de dependentes de crack e outras drogas. A gente vai conversar um pouco com ele sobre esse assunto. Bem, Dr. Antônio Carlos, obrigado pela participação e bom dia. O tratamento dos usuários de crack, primeiro vamos falar um pouco sobre os efeitos do crack. Quais são os efeitos do crack no organismo do dependente, da pessoa que usa essa droga? Bom, o crack realmente é uma droga devastadora, que traz uma série de alterações no organismo, principalmente no pulmão, faz com que a pessoa também tenha uma desnutrição, favorece doenças infectocontagiosas como o HIV, traz transtornos hematológicos na pessoa e realmente essas pessoas têm uma duração, a sua vida dura muito pouco depois que elas entram com o uso do crack. E também nós temos os problemas sociais, familiares, problemas de violência, de roubos, que a pessoa tem que roubar para conseguir manter a sua dependência. Então, é uma droga que é devastadora. Ela atua na pessoa, nas pessoas em volta do usuário do crack. Toda a sociedade sofre com essa droga, sem dúvida. Quais são os desafios para o tratamento dos dependentes de crack? Olha, eu acho que o desafio maior que a gente enfrenta e vai enfrentar é como inserir novamente essas pessoas no seu convívio social. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. É o tratamento inicial desse paciente, desintoxicá-lo, retorná-lo à sua condição mental adequada e depois a reinserção social desse dependente. Isso eu acho que é um dos desafios maiores que nós temos. E a facilidade que a pessoa tem em adquirir a droga novamente e o retorno dela para a sua dependência. Então, acho que esses são os grandes desafios que nós vamos enfrentar aí nesse futuro. Quer dizer, a recuperação não é uma coisa rápida? Não, em geral não é rápida. A gente tem que pensar que é uma doença que afeta o sistema nervoso central e faz modificações na pessoa. E isso leva muito tempo, mesmo depois de desintoxicado, leva muito tempo para que a pessoa retorne ao seu padrão psicológico normal. E, então, isso é de tratamento de longa duração. Nós não podemos pensar que a gente, em uma semana, duas semanas, trata desse paciente e ele retorna às suas atividades normais. Essa unidade que está sendo construída em Porto Alegre, com inauguração prevista para breve, ela vai se dedicar exclusivamente ao tratamento de dependentes de crack ou também outras drogas? Essa unidade está sendo construída e a gente espera inaugurá-la agora em janeiro, já desse ano, que é um hospital que foi entregue ao governo e repassado a nós para que a gente reformasse ele e deixasse ele em condições para que as pessoas, os pacientes pudessem ser atendidos lá. Vai tratar dependentes de crack, obviamente, e também de outras drogas, como álcool, cocaína, maconha, medicamentos. Então, a gente vai tratar de todas as dependências lá. A ideia é fazer o tratamento da forma como o senhor diz, quer dizer, recuperação física e também reinserção social. Sem dúvida, esse é o nosso maior desafio e nós estamos trabalhando com grande afinco para a gente conseguir colocar essas pessoas de volta na sociedade. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar, muito grande, que é necessária para trabalhar, já estão sendo preparadas, já estão sendo treinadas para que a gente consiga reintroduzir esse paciente no convívio social. E também, esse nosso centro colaborador, ele vai formar novas pessoas para difundir o conhecimento, para que possam tratar em outros estados, em outras cidades do Brasil. A gente vai ter um centro de treinamento de outros profissionais nesse local também, que é muito importante que a gente difunda o conhecimento para todo o Brasil. Que tipo de profissionais fazem parte dessa equipe multidisciplinar? Tem médicos psiquiatras, médicos clínicos, que tratam da doença em si, dos problemas ocasionados pela dependência, dependência, psicólogos, assistentes sociais, educador físico, terapeuta ocupacional, enfermeiros, né? Então, é uma gama de pessoas que vão estar envolvidas na tentativa de recuperar essas pessoas. Ótimo, agradeço então a participação do doutor Antônio Carlos Gruber, médico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, coordenador da unidade Álvaro Alvim, que está sendo construída lá na capital do Rio Grande do Sul, para tratamento de dependentes de crack e outras drogas. Renata. Obrigada, Carandina. E lembrando a você que podemos voltar a qualquer momento com mais informações, direto do Palácio do Planalto, com o repórter Ricardo Carandina, sobre o lançamento desse Plano Nacional de Combate ao Crack e Outras Drogas. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.